Música 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 E fala aí pessoal, bem-vindos! Eu sou o Speed, hoje eu estou aqui que eu usei meu vídeo Meu primeiro vídeo de Warriors of the Universe E primeiro eu vou explicar para vocês A primeira saga vai ser a Saga Speed Segunda Saga Saga Dark Terceira Saga Saga personalidade pelos avocados dos personagens E a quarta saga eu vou estar conseguindo no Instagram Vou estar deixando ali na descrição Tá bom? Se não vier, eu vou dar no próximo vídeo Eu vou dar um vídeo de vlog Tá bom? Me mostrando ali Então eu vou deixar ali Como você está E da primeira vez Eu vou ser relatório a parte o das sagas também A primeira saga será a saga como que o nome é? Saga Speed? Não, eu já tenho aqui o vlog Speed Eu deixo criar aqui o Speed O cabelo vai ser igual ao do Dark Speed vai ser igual ao do Dark Speed na parte o topo tê, olho assim, cura, mamãe acho que o cabra que não fica, né? ai, eles não se dediquem, mas não quero saber a cara, o topo assim, máscara assim, chapelas topo o topo de grava-lhe-lhe-lhe o historico mais che vertical arrem olha ação muito me tomando me cond�에서 E aí Caminho Caminho E aí O de chão Brita Brita Então So Lugia E eu vou botar aqui o Dark Speed e o Super Speed. Já não sei, eu vou super saber um pouquinho de passinho, o outro foco. E eu vou botar aqui o Dark Speed. E eu vou botar aqui o Dark Speed. E eu vou botar aqui o Dark Speed. Eu vou botar o Dark Speed. Tá bom... É... Eu sou o Dark Speed. eu vou fazer a horária de que dele porque eu não tenho dinheiro para comprar Jesus porque é meu amigo é o Deus não tem eu vou começar agora Ai? O que você tem que jogar? Ai, eu vi... 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 Eu não... Eu não... Eu não... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Tanto como um... O top do... O top do... Eu vi... Eu não consegui comprar... Eu... Eu... Não, 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 não. eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou fazer um minhãozinho vamos lá vamos lá vamos lá puxa o dork speed agora lembrando de passar lá no meu instagram então deixa o link aqui na descrição para vocês para vocês poderem assistir se não vou deixar o vídeo mostrando uma história caramba como assim vai 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 voltei aqui para suar e aí voltei aqui para suar e aí vai ai ai eu não sei qual vai vir no vídeo um risquinho de vida um risquinho de vida um risquinho de vida um risquinho de vida dark speed um risquinho um risquinho e quando eu fui é é é é é